O Modics recebeu ontem o Viseu 2001, num jogo que caiu para o lado dos visitantes por 6-7. O marcador sofreu logo alterações no primeiro minuto de jogo, graças ao remate certeiro de Russo. Consequentemente, de um canto, um colo que merece ser revisto, vezes e vezes sem conta. O Modics procurou rapidamente o empate e, aos 13 minutos, Bruninho aproveitou um erro na saída do Viseu e fez assim o empate a um golo. Aos 19 minutos, o camisola nova do Viseu 2001 a ter o cruzado e fez assim o 2-1, resultado que se manteve até o intervalo. Na segunda metade do jogo, o Viseu voltou a entrar a todo o gás, com Kiko a ampliar a vantagem logo no minuto inicial. Reagiu de imediato Modics e William Carioca apareceu no sítio certo à hora certa e fez assim o 2-3 na partida. Um jogo escaldante em que o empate a três golos surgiu aos 26 minutos pelos pés do internacional português, Márcio Moreira. A chuva de golos continuou, Mateus Jorge bateu o canto e com a bola a desviar em Bruninho e a atrair trapa. O Viseu estava assim novamente na frente, mas foi uma vantagem que pouco durou. Bruninho de Pequente ganhou espaço na zona central e disparou rasteiro para o 4-4 aos 29 minutos. Nova igualdade que foi novamente desfeita pelos comandados de Paulo Fernandes aos 34 minutos por Mateus Jorge e logo de seguida Keio Santos aproveitou novo erro de trapa para ampliar e fazer o 4-6 no jogo. Fábio Lima voltou a dar esperança aos seus colegas de equipa no remate cruzado e pouco depois o Wessler fez o 6-6 na partida, a pouco mais de um minuto do final e quando a equipa da casa já jogava no 5 para 4. A aposta no guarda-redes avançado continuou, mas foi o Viseu a sair por cima no final. A seis segundos do final, Bruno Filipe defendeu o remate e atirou para a balida deserta, dilatando para o 6-7 final. No final da partida, cada treinador e o respectivo jogador fez uma breve análise desta partida. Olha, é o que eu tenho vindo a dizer para o Terras de Gaia depois dos jogos. Infelizmente não têm sido os resultados que a gente procura. Não são os resultados que treinámos durante a semana, mas o Viseu foi melhor que nós. Aproveitou melhor. Não adianta só ter mais remates, individualizar o jogo mais vezes e depois chegar ao fim e soframos 7 golos da maneira que sofremos. É inadmissível. A nossa equipe, com o pessoal da nossa equipe, 7 golos, culpa própria. Não podemos oferecer 7 golos contra o Viseu, com todo o respeito que eu tenho pelo Viseu, mas não podemos oferecer 7 golos contra eles. Sem me alongar muito, darmos parabéns ao Viseu pela vitória, porque quiseram mais a vitória que nós. Isso não há volta a dar. Em termos de jogo jogado, acho que criámos muitas situações de golo. Tivemos sempre mais volume de jogo, sempre em cima do adversário. E agora o que se resume o jogo foi aos nossos erros. Erros individuais, erros que não podem acontecer. Todos os jogadores a cometer erros que, em alta competição, em uma primeira divisão, não se pode cometer. E essa é a verdade. Eu não fujo às minhas responsabilidades, como os jogadores também podem fugir às deles. Não se pode andar sempre a correr atrás do resultado, a jogar melhor, em termos ofensivos, a criar satisfações de golo, a conseguir depois estar a perder, a passar ao 3, a empatar e logo a seguir voltar a oferecer outro golo infantil ao adversário. Foi assim o jogo todo. Depois, no último minuto, quando conseguimos fazer o empate, já tivemos ali mais uma situação de 5x4 para poder marcar. E pronto, eles também tiveram esta linha de lá deles. O objetivo era gastar aqueles 20 e tal segundos para finalizar. Também não decidimos da melhor maneira. Prontos, paciência. Mas, como eu digo, resumo-se a isso. Em termos ofensivos, estou contente com o desempenho da equipa, porque trabalhámos e tivemos sempre por cima do adversário. Agora, claro, não é só atacar, também é preciso defender. E hoje, como já disse, os erros que cometemos são erros infantis que não se pode cometer numa primeira divisão. E custou-nos caro e foram mais três pontos que eram importantes para nós. E agora é continuar. Temos mais um jogo nesta fase regular. Tentar acabar na melhor posição possível, que neste momento é o 5º lugar. Tentar ficar no 5º lugar e depois é descansar bem e depois para o play-off, atacar o play-off da melhor maneira possível. Agora, com a consciência que temos que muito a melhorar e muito a acertar, porque, como eu disse, estes erros não se podem cometer e pagam-se caro. E foi o que aconteceu hoje. Os golos que sofremos foi isso que traduziu mais uma vez. Parabéns ao Biseu, que quis mais que nós ganhar o jogo. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A equipe deles tem muita qualidade, como a nossa também tem. E eu acho que foi um resultado justo. O mais difícil é os duelos individuais. Eles têm muito jogador que vai comprar um forte. E eu acho que o problema foi esse, o mais difícil. É assim, eu falei na antevisão que o histórico jogava contra nós. Em todas as partidas que fizemos, desde que estamos na primeira divisão com o Modicos, nunca tínhamos ganho. E este era um jogo-chave para nós. Este era um jogo que, de facto, não queríamos depender de ninguém para ir aos playoffs. E hoje, independentemente de faltar uma jornada, queríamos, se possível, garantir já hoje aqui a presença nesse playoff. Acho que a sorte sorriu-nos a 4 segundos do fim, numa bola disputada. E isto foi o querer e o acreditar até ao último segundo. E acho que a equipa sai de parabéns. Eu estou muito orgulhoso. quer pelo clube que represento, quer pela cidade, quer pela região, mas principalmente por este grupo fantástico que nunca virá cara à luta. E hoje provou que, de facto, é um grupo espetacular. O objetivo do playoff está assegurado pelo Viseu 2001, faltando apenas definir a posição final na tabela, tal e qual como o Modicos. E aí, tem uma olhada. O objetivo do playoff está assegurado pelo Viseu 2. E aí, tem uma olhada.